Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Tamo aqui na Twitch acompanhando a PCS 5 Américas, torneio continental de PUBG, temos equipes brasileiras disputando e esse vídeo é pra mostrar pra vocês como seria o modo espectador ideal para o COD Warzone. Cara, eu já fui narrador de PUBG na primeira metade de 2020, fiz vários torneios e pra mim é o melhor modo espectador que eu já presenciei em todos os jogos, tá? Ele dá informação demais sobre a partida pra quem tá assistindo, pra quem tá narrando. Você tem aqui as barras de life, nome do jogador, a sigla do regimento, no caso da organização que ele tá representando, arma, munição, o tipo de mira, os utilitários, olha só, câmera de drone, né? A câmera ali aérea, você pode acompanhar. Tem raio-x quando o jogador tá em cima da casa, no segundo andar, o outro tá na parte de baixo da casa, olha só que fantástico, né? O spray e o dano que o outro tá dando ali na trocação, olha só, a gente consegue acompanhar o jogador se deslocando pelo raio-x. Show de bola, né? 24x24 os danos que acertaram nas partes do corpo. Cara, isso aqui é necessário urgentemente no Warzone. O lobby fechado do Warzone é uma vergonha, velho. Não é nem beta, entendeu? É beta do beta. Não tem uma senha, não tem como fazer eventos desse tamanho, entendeu? O fomento do cenário acaba sendo meio que desperdiçado. Ao mesmo tempo, eu até entendo a postura da Activision porque se você libera um modo espectador fantástico assim e um lobby fechado que funcione, todo tipo de organização pode fazer torneio. Talvez o Activision não queira isso, talvez o Activision queira monopolizar a organização de torneios, de e-esportes, as iniciativas de marketing que visam, né? Fomentar a nossa região, o nosso cenário. Mas eu acho uma pena, olha só. Os capacetes, né? Poderia mostrar quantos coletes a pessoa tem, né? Olha aqui, tem smoke, quantas granadas, quantos kits médicos. Cara, o que o feed é grandão, né? O que o feed não fica embolado. Você não precisa assistir a transmissão de dentro da câmera de um jogador, de dentro da stream de um jogador, porque a gente recebe qualidade. Hoje, quando a gente faz torneio, a gente recebe a tela streamada de um jogador. A gente sabe que tem limite na Twitch, por exemplo. 6 mil de bitrate. Não é uma qualidade muito boa. O cara tá mexendo na tela, tá tudo quadriculado, tá tudo embaçado. Você não consegue ver o que o feed. Então, é triste, cara, o que a gente tem hoje no nosso cenário. Olha esse modo espectador aqui, o quanto que é agradável. Tem aqui a tabela em tempo real das equipes. Quantos indivíduos estão de pé, né? A Young Kings aqui, por exemplo, já perdeu dois, ó. Tem 11 abates no total. Aqui foram as vitórias, a equipe da Out ganhou 3, foi 52 kills. Tá vendo? Olha o mapa, velho. Com todo o que é que tem todas as equipes rotacionando. Imagina ter isso aqui no COD Warzone. A gente vai ver daqui a pouco, provavelmente, um jogador atirando. Dá pra ver a linha de tiro que o jogador tá fazendo quando ele dispara, né? Aparece, tipo assim, ó. O Rony Badger dispara pra cá. Aparece a linha aqui, como se o Rony Badger estivesse metendo bala, dando fogo. Galera, eu já tinha gravado um vídeo mostrando pra vocês, mas aqui nas partes finais começaram a rolar algumas coisas, né? Granada, que tem o traçante da granada fazendo o lobby, assim, né? Fazendo aquela parábola pra vocês acompanharem. Tem imagem dentro da imagem. Isso, claro, por parte do estúdio também que faz o show. Olha só como é que eles colocam, né? O mapa em uma. Mas isso, é claro que a informação tá acessível o tempo inteiro, né? Então é muito fera, velho. Olha só o tiro ali. Vocês viram no mapa? O traçantezinho passando? Olha, essas aqui são safes finais, ó. Seis times. Como é que eles tão embolados? Aqui, ó. As granadas voando aqui, ó. Né? O lobbyzinho da granada. Olha o número ali. Aqui, ó. Tal time está eliminado. Brother, o Warzone precisa disso, velho, urgentemente. É muito legal acompanhar o jogo assim. E triste, porque a gente sabe da competência da Activision. A gente sabe que é um negócio que não é difícil de fazer. Já existe no multiplayer, no modo espectador. Já existe em COD League, já tem aí modos competitivos. Mas não existe no Warzone. Por que disso, velho? Já demorou. O Warzone tá precisando de frescor. O Warzone tá precisando de novidade. O Warzone tá precisando de qualidade. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês. O PUBG é uma delícia de acompanhar. O PUBG é uma delícia de sequester, de acompanhar, de fazer a narração e comentário por conta desse modo espectador, que é muito, muito bom. Muito, muito bom. Então, eu queria mostrar isso pra vocês. Queria trocar essa ideia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí. Se tem alguma coisa nessa interface que te incomoda. Tem um minimapa. Eu tô em cima do minimapa aqui também. Mas o que você achou dessa argumentação? Deixe o seu like. Compartilhe. Principalmente se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe.